Pós o slide aí, tá chegando aí, tá tudo ok, tá tudo tranquilo? Tá tranquilinho aí? Só pra começar? Tudo certo, tudo certo, tudo certo, né? Vocês tiveram aula com o doutor Adrian de que? Artrite reumatóide? Sim. Sim. Então, artrite reumatóide, fibromialgia e oxoartrite? Isso. Então, vamos lá. Hoje é artrite psoriásica. Primeiro erro. Não é artrite psoriática. Artrite psoriásica, tá? Então, vamos lá. Artrite psoriásica, a gente sabe que existe desde 1818, é relatada, tá? Quando viu a relação entre a psoríase e a artrite. Então, primeira coisa que vocês têm que tirar, parar de falar. Artrite reumatóide com psoríase? Não. É artrite psoriásica. É a mesma coisa que falar que choveu no molhado. Não existe, tá? Então, o paciente, quando tem uma artrite, tem a psoríase, é uma artrite psoriásica. Não existe artrite reumatóide com psoríase, tá? Atualmente, ela é reconhecida como a condição articular inflamatória associada à psoríase cutânea e negativa para o fator reumatóide. Ou seja, ela é negativa para o fator reumatóide. Ele não vai positivar o fator reumatóide. Então, o que vocês têm dúvidas? Onde que entra a artrite psoriásica? Então, vamos lá. Igual nós temos a insuficiência cardíaca, que é uma síndrome, um diagnóstico sindrômico, e tem várias etiologias, nós temos as espondiloartrites. As espondiloartrites são diagnósticos sindrômicos. Dentro das espondiloartrites, nós temos artrite psoriásica, nós temos artrite reativa, nós temos a uveite, até a inflamação no olho entra dentro das espondiloartrites. Nós temos a espondilite anquilosante, nós temos a espondilite associada à doença inflamatória intestinal. Assim como nós temos artrite associada à psoríase, nós temos artrite associada à doença de Crohn e a retocolite. E o que que essas doenças têm em comum? O que que, para ser um diagnóstico sindrômico, elas têm o acometimento da êntese, tá? Então, qual que é a diferença das espondiloartrites para artrite reumatoide? Artrite reumatoide acomete a sinóvia e as espondiloartrites acometem a êntese. O que que é a êntese? É a estrutura que liga o músculo, o tendão ao osso. Nós precisamos de uma estrutura para que o músculo e o tendão insira no osso. E isso chama-se êntese, é ali que vai ter inflamação. Onde que tem êntese? Na articulação sacrilíaca, na coluna vertebral e no calcânio. Então, o paciente vai ter várias inflamações. Artrite reumatoide acomete a coluna vertebral? Não, apenas em C1 e C2. Por quê? Lá tem sinóvia, mas a coluna vertebral, abaixo de C1 e C2, não tem sinóvia. Ela tem êntese, por isso que inflama. Então, isso a gente vai vendo a diferença entre artrite e espondiloartrite. Só para vocês terem uma ideia, 65% das espondiloartrites são acometidas pela espondilite anquilosante. O que é a espondilite anquilosante? Aquele paciente que deixou muito inflamado, a sacrilíaca, ele é anquilosa. Ele perde movimentos ali da bacia do quadril e fica naquela posição do esquiador. Seguido vem a artrite psoriasca, com 18%, depois a artrite enteropática, que é associada à doença de Crohn e a retocolite, e depois a artrite reativa e assim em diante. Assim como nós temos a insuficiência cardíaca, que a mais comum é a hipertensiva, e a segunda é a valvar, nós temos as espondiloartrites e as suas etiologias. Então, o que que a gente, o que que os estudos mostram? Que 2 a 3% da população tem psoríase, tá? Isso foi feito um estudo, através de telefone, eles ligavam na casa da pessoa, né? E perguntavam, tem psoríase em casa? Então a pessoa respondia. Então de 2 a 3% da população é portadora de psoríase, é um número elevado. Todo paciente que tem psoríase vai ter artrite? Não. Apenas 5 a 42%. Pra vocês gravarem, 30%, tá? Apenas 30% dos pacientes que tem psoríase vão ter artrite, tá? Associada. Então, na população, a artrite psoriásica é prevalente apenas 0,02 a 0,25. Nem todo paciente que tem psoríase vai ter artrite. Apenas 30%. E aí, quando o paciente dá psoríase, ele dá artrite ao mesmo tempo? Ou ele pode vir com artrite depois, ou ele pode vir com artrite antes? Então a gente sabe o quê? Que a doença de pele, ela precede a artrite 75% dos casos. Aquele paciente que tem uma psoríase, ao decorrer dos anos, ele desenvolve uma artrite. Quanto tempo? Alguns estudos falam de 15 a 35 anos, tá? Que podem desenvolver a doença articular. Em 15%, ela é posterior, ou seja, o paciente, ele tem um quadro articular e só depois que ele vai ter um quadro cutâneo. Por isso que, às vezes, você fica pensando, nossa, o paciente tem artrite reumatoide, parece ser artrite reumatoide. Mas lá na frente, ele vai ser acometido por psoríase e aí você muda o diagnóstico de artrite psoriásica. E em 10% os quadros são, aparecem simultâneos, ou seja, a psoríase aparece com artrite, tá? Também é importante frisar que cerca de 80% dos pacientes com doença articular tem envolvimento ungueal. Não sei se vocês tiveram aula com o Dr. Claudio, ele dá uma aula muito legal, uma aula bem... O Dr. Claudio Lelis é bem especialista em psoríase, sabe tudo de psoríase, tá? Ele mostra pra vocês lesões ungueais, ou seja, lesões de unha, que isso pode nos dar o diagnóstico de artrite, tá? Por isso que um paciente com artrite, é importante olhar a unha. A unha pode nos falar a presença de psoríase ungueal. E essa psoríase ungueal, ela é muito associada, tem 80% dos casos com artrite, tá? Uma coisa também que é importante, quando você pergunta ao paciente, você tem psoríase? Não adianta, porque ele não sabe que tipo de lesão é essa, tá? Às vezes ele confunde com caspa, às vezes ele confunde com micose na unha. Tem que avaliar esse paciente por inteiro, porque a psoríase gosta de ficar muito na região glútea, que o paciente não vê, ele pode ficar na região periombilical, atrás do ouvido, tá? E até dentro do umbigo também, na região também inguinal, tá? Então é importante olhar o couro cabeludo desse paciente, olhar a região glútea, e até mesmo a região perianal, que ali pode ter alguma placa de psoríase. Então tá aí algumas fotos que, quando chega no ambulatório com vocês, o que vocês falariam pra esse paciente? Que tem micose, né? Então isso não é micose, isso é psoríase ungueal. E isso pode nos ajudar muito no diagnóstico de artrite psoriásica. Às vezes o paciente não tem nenhuma lesão de pele e apenas alterações ungueais, tá? O que que acontece? Se essas unhas são quebradiças, ela tem pitings, o dermatologista fala que tem pitings, ou seja, vários buraquinhos, e isso pode nos dar um diagnóstico aí de artrite psoriásica. Então por que que esse paciente vai desenvolver artrite psoriásica? Qual que é o motivo, né? Então tudo dentro da reumatologia, são fatores genéticos, imunológicos e ambientais que podem ter o gatilho, tá? Pro paciente desenvolver psoríase. A gente vê que a psoríase é muito associada com o fator emocional. Quantas pessoas que falam assim, nossa, minha psoríase piora quando eu tô estressado, quando eu tô ansioso, tá? Então isso pode ser um gatilho, a questão, é... Como que eu falo? A questão emocional pra um gatilho de artrite psoriásica, tá? Além disso, fatores imunológicos, o paciente nasceu com uma predisposição a ter uma doença imunológica. A gente sabe que a história familiar é importante, a prevalência de psoríase é 19 vezes maior entre pessoas com parentes de primeiro grau comparada à população em geral. Ou seja, se a mãe, o irmão tem psoríase, a chance do paciente ter é 19 vezes maior do que uma população em geral. Por isso, 500 fatores genéticos. Existe paciente geneticamente suscetível a psoríase, pode ser esse trigger, pode ser esse gatilho pra desenvolver a psoríase. O que a gente vê muito também, paciente portador de hepatite C, hepatite C é muito associada à psoríase, tá? Vocês vão ver de hepatite C, tá? E o que mais? O que os estudos falam da questão genética? Que é muito associada ao HLA, tá? Quando a gente vai lá na imunologia, estudo HLA, a gente vê que a artrite psoriásica é muito associada ao HLA e pode ter alguma alteração ali do genoma. Assim como nós temos os linfócitos CD4 e os linfócitos CD8, na artrite psoriásica, a gente sabe que o CD4 é um linfócito inflamatório. O linfócito CD8 é um linfócito mais imune, tá? De reação imune. Então, nas espondiloartrites, nós temos mais CD4, ou seja, processo inflamatório. Diferente do lúpus, que é um processo autoimune, tá? No lúpus nós temos mais CD8. Então, o que a gente já consegue ver mais na prática? Que os linfócitos CD4 são mais inflamatórios do que os CD8 e, com isso, tem maior presença na índice. E essas células ativadas, as células T, as células, os linfócitos, o que que eles fazem quando possuem uma inflamação? Eles desencadeiam o processo de liberar interleucinas e fatores de necrose tumoral. Tá aí o tratamento. Se os linfócitos estão predominantemente na índice ali, causando inflamação e produzindo interleucinas, principalmente a 23 e a 17, tá? Além de fatores de necrose tumoral, por que não usar imunobiológicos que inibem fatores de necrose tumoral e interleucina, tá? Tá aí o novo tratamento, tá aí a nova era da reumatologia, que são os medicamentos imunológicos. Que inibe tanto o fator de necrose tumoral, como a interleucina 23 e interleucina 17. Você inibindo, você vai estar inibindo também o processo inflamatório, tá? Por quê? Não tem como nós inibirmos tanto o linfócito. Nós vamos inibir o que os linfócitos produzem, que são interleucinas e fatores de necrose. Daí, não sei se o doutor Adriano já falou, a base do ensino do tratamento imunobiológico, tá? Hoje nós temos vários imunobiológicos, vários fatores de necrose tumoral e vários interleucina 23 e interleucina 17, tá? E a artrite psoriásica, como que ela se manifesta? Como que ela vem? Vocês sabem que a artrite reumatoide é simétrica, tá? O lado direito dá igual ao lado esquerdo, correto? E a artrite reumatoide é uma poliartrite simétrica, que gosta das pequenas articulações. Já a artrite psoriásica, a forma mais predominante dela, quase 70%, é a oligoarticular assimétrica, ou seja, apenas três articulações e ela é simétrica, ou seja, ela pega o punho, pega o joelho e pega o tornozelo, tá? Diferente da artrite reumatoide, que pega simetricamente. Ela também, diferente da artrite reumatoide, pode acometer as interfalangianas distais, tá? E outra diferença. Ela, em 10%, 15%, ela pode aparecer a artrite reumatoide, acometer igual a artrite reumatoide bilateralmente, tá? Simetricamente. 5% a 10% pode pegar apenas a coluna, ou seja, a fórmula espondilítica. E raramente, eu só vi um caso, a artrite mutilante, aquela que mutila mesmo, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, é uma oligoarticular assimétrica, a gente só vê aqui, nós vemos placas de psoríse aqui nas estrelas, e só tá cometendo a interfalangiana proximal do terceiro dedo à direita, diferente da mão esquerda, ou seja, uma oligoartrite assimétrica, um lado não tá igual ao outro, diferente da artrite reumatoide. Ela também pode pegar dedos, né, do pé, aqui a gente fala dactilite, dedo em salsicha, que é uma inflamação muito importante. A dactilite são os dedos em salsicha, ou seja, aqui se vocês compararam o lado com o outro, são assimétricos e pode acometer tanto as interfalangianas distais. Quando acomete só predominantemente distal, tá? Quais são as duas patologias que acometem as interfalangianas distais? A oxoartrite e a artrite psoriásica, tá? Atentar aqui pra lesão guial, viu? E quando acomete as interfalangianas distais, pode ter uma erosão bem importante, que aqui a gente fala lesão da taça dentro de uma taça, o lápis dentro de uma taça. Se você colocar de cabeça pra baixo a imagem, vai parecer que tem um lápis dentro de uma taça, tá? É muito difícil enxergar, mas se alguém falar assim, o paciente possui uma lesão do lápis dentro da taça, tá? É uma lesão de artrite psoriásica, ou seja, conforme a inflamação, a inflamação vai passando ao longo dos tempos, a gente vai tendo o quê? E erosão óssea, o paciente vai perdendo o bolso, isso é muito grave, tá? Pra acometimento articular, o paciente perde a articulação e ele perde o movimento articular, tá? A gente não pode deixar esse paciente evoluir a esse ponto. Aqui a gente tem a fórmula que é a R-like, que parece com a artrite reumatóide, a gente pode ver que são simétricas, tá? Porém, tem a lesão de psoríse e o que chama atenção tem acometimento das intercalangianas distais, tá? Aí dá pra comparar. Tem a fórmula espondilítica, que acomete a coluna vertebral, ok? Pode acometer só a coluna vertebral, diferente da artrite reumatóide, que nunca vai acometer a coluna vertebral, apenas C1 e C2. E tem aqui a sacrileite, nós temos o sacro e o ilíaco, né? E aqui nós temos a articulação sacrileica. Vocês podem ver que tá bem brilhante ali, bem branquinho, isso é uma inflamação da articulação sacrileica. A gente vê que essa tá com bastante inflamação, mas não tá anquilosado, ou seja, não anquilosou. A gente só tem uma sacrileite aqui. Se a gente deixar um processo inflamatório intenso, essa área aqui, esse espaço entre a articulação sacrileica, pode anquilosar, e com isso o paciente perde totalmente os movimentos articulares e pode evoluir com a espondilite anquilosante. Além disso, nós também temos dentro das espondilites, né? A coluna em bambu, inflamou tanto, inflamou que calcificou a êntese. Então a gente vê todo calcificado entre um corpo vertebral e outro. Essa é a famosa coluna em bambu, tá? E nós temos a fórmula mutilante, que é bem grave, eu só vi um caso, mutila mesmo, o paciente fica de cadeiras de roda, tá? Eu já vi e é bem, assim, é bem triste a evolução do quadro. Aqui nós temos aqui um raio-x de um paciente com uma lesão artrite psoriásica. Como que a gente pode ver que uma artrite psoriásica tem acometimento da artrite, tem acometimento das interfalangianas distais, e aqui a gente tem um lápis dentro da taça, tá? Olha que tanto de lesão nas interfalangianas proximais, e o tanto de lesão nas interfalangianas distais. Além disso, a gente já consegue ver que tem bastante erosão no punho, tá? E para a gente diagnosticar, o doutor Ábrea já deve ter falado para vocês, que dentro da reumatologia nós temos o quê? Critérios, tá? Assim como nós temos os critérios ACR para artrite reumatoide, nós temos os critérios de Casper, tá? Os critérios de Casper são usados para o diagnóstico de artrite psoriásica. O paciente pontuando acima de três pontos ou mais, nós podemos fechar o diagnóstico de artrite psoriásica. Ou seja, se ele tem psoríase, ele pontua dois pontos. Se tem história pessoal, se ele teve psoríase no passado, ou história familiar, ele também pontua um ponto. Se ele tem distrofia ungueal, um ponto. O fator reumatoide negativo, ele pontua também. Dactilite, que é o dedo em salsígia, ele pontua um ponto. E se ele tem alterações radiológicas, como eu mostrei aqui, ele também pontua um ponto. Então, o que que serve o critério de Casper? Paciente que não tem psoríase, mas ele tem histórico familiar de psoríase, ele pode fechar o diagnóstico para artrite psoriásica, tá? Como? A minha mãe tem psoríase, eu tenho dactilite, eu tenho alterações radiográficas, eu tenho fator reumatoide negativo, eu pontua quatro pontos e eu fecho o diagnóstico para artrite psoriásica. Existe artrite psoriásica sem psoríase? Sim, tá? Eu falei para vocês que às vezes a artrite precede até 15% dos casos depois da psoríase. Pode existir artrite psoriásica pelo simples fato de algum familiar ter uma história familiar de psoríase. Então, artrite psoriásica, além do que se vê, a gente sabe que o paciente com artrite psoriásica é um paciente inflamado por um inteiro, e a gente vê só a ponta do iceberg, a gente só vê ali a questão da pele e a gente só vê a questão articular, mas a gente não vê as múltiplas comorbidades que estão ali por trás da pele e da articulação. A gente só está vendo a ponta do iceberg. Então, para vocês terem uma ideia, o paciente que tem psoríase é um paciente que ele é inflamado crônico sistematicamente. Então, esse paciente, ele tem uma síndrome metabólica, ele tem aumento do colesterol, ele tem aumento do triglicérides, é um paciente obeso, ele é cardiopata, ele tem um risco para aterosclerose, se ele tem um risco para aterosclerose, ele tem um risco de infarto, ele tem um risco para AVC esquema, por isso que nós precisamos controlar essa atividade inflamatória do paciente e controlar por um inteiro para ele não desenvolver uma inflamação crônica sistêmica, tá? Além disso, ele é obeso, ele tem um maior desenvolvimento de diabetes, então o paciente, ele tem a síndrome que a gente fala, a síndrome da psoríase, e esse paciente tem um risco de AVC, de um infarto agudo-miocárdico, semelhante a um paciente diabético. Então, só para vocês terem uma ideia, o paciente tem artrite psoriásica, com ou sem psoríase, ele tem quase 5% de doença cardiovascular, ele tem 17% para ter hipertensão, 6% para hiperlipidemia, 5% para ter diabetes, 3,5% de obesidade, tá? Isso tudo vai desenvolvendo a síndrome inflamatória crônica. E uma coisa que chama atenção, 11% vão ter depressão e ansiedade. Então, a gente sabe que há um aumento de 79%, ou seja, quase 80% de risco relativo de AVC, infarto-miocárdico e morte cardiovascular, semelhante aos pacientes com psoríase sem artrite, tá? A gente sabe que pode haver também acometimento oftalmológico, que é a famosa UVH, em até 25% a 37% dos casos. A UVH pode levar à cegueira, tá? E a gente sabe a prevalência de depressão, pode ser até 60% em pacientes com psoríase grave, tá? E muitos desses pacientes têm a possibilidade de tentativas de suicídio. A gente vê muito isso em mulheres, tá? Mulheres portadoras de psoríase, elas se sentem bastante envergonhadas pelo fato de terem placa de psoríase, que é bem grave, e ter o preconceito de achar que é uma doença infecciosa, que não é, psoríase não transmite. E, às vezes, elas se sentem depressivas pelo simples fato da questão de não poder usar um biquíni, um maiô, de não poder tomar um sol. Então, por isso que é importante o tratamento o quanto antes, porque psoríase tem tratamento, tá? Tem remissão e só não tem cura, mas tem tratamento, tá? A gente sabe que a prevalência de psoríase encontra-se aumentada em pacientes que fazem uso de álcool, tá? Alguns estudos, 144 pacientes, demonstrou que o aparecimento de psoríase nos últimos 12 meses estava associado ao consumo de álcool. Por isso que a gente, além do tratamento, a gente tem que orientar esse paciente a não fazer uso de álcool, que pode piorar o quadro de psoríase. Existe um estudo, que esse é bem famoso, que chama o NURSE Health Show, eles pegaram 78.626 mulheres, tá? Acompanhado por 14 anos, e eles viram que o fator de risco importante com a psoríase era quando o paciente ficava obeso, quando ele ganhava peso. Eles viram o quê? Que a psoríase tem muita relação com o MC elevado. E a gente vê isso na prática mesmo, tá? O paciente obeso, ele tem uma psoríase mais grave, ele tem uma artrite mais mutilante, tá? Então, a obesidade, quanto mais grave, pior o quadro cutâneo, tá? E após os 50 anos, aproximadamente 50% dos pacientes portadores de psoríase, desenvolvem a síndrome metabólica, que é o fator de risco da terosclerose. Assim, as associações de psoríase com cardiopatia isquêmica são estabelecidas. Em 28% dos pacientes com diabetes, 45% com hipertensão, 30% com obesidade e 51% com slipidemia. Então, o tratamento, qual que é o tratamento? O tratamento, a gente fala que é um tratamento multidisciplinar, tá? É o tratamento entre dermatologista, reumatologista, psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, para que a gente não veja só a ponta do iceberg, para que a gente não veja apenas lesão de pele e lesão articular. Atrás daquela lesão de pele e lesão articular, a gente tem que pensar que é um paciente com um processo inflamatório sistêmico, um paciente que precisa perder peso, um paciente que tem que ter um colesterol baixo, um paciente que precisa ter uma glicemia controlada, tá? Então, como eu disse, o tratamento é multidisciplinar, é individualizado, tá? O que eu vou dar para ciclano, eu não vou dar para fulano, depende muito de cada paciente. Alguns medicamentos que nós usamos para artrite psoriásica são contraindicados durante a gravidez, então nós não vamos dar em mulher fértil, tá? E, por exemplo, paciente com artrite, ele sempre tem que fazer reabilitação, fisioterapia e atividade física. Vocês nunca recomendam pacientes com artrite a ficar em repouso, pelo contrário. Esse paciente precisa de programa de atividade física, ele precisa de orientação postural, exercício de alongamento e fortalecimento muscular. É errado falar que o paciente com artrite, doença reumatológica, não pode fazer atividade física. Pelo contrário, ele deve fazer um programa de atividade física. Corticoide. Vocês falam que tudo na reumatologia a gente trata com corticoide. Toma muito cuidado, tá? Artrite psoriásica, ela responde muito com corticoide, porém, ela tem um efeito rebote. Ele responde muito bem na primeira, segunda semana, porém, depois, quando passa o efeito do corticoide, ela volta cada vez mais forte, ela volta com uma lesão de pele pior. É o que a gente fala, tá? Da doença de Von Zubunsch, tá? Não precisam decorar. Mas pense que o corticoide, ele melhora a psoríase, mas, porém, depois ele tem esse efeito rebote, piorando o quadro cutâneo, tá? Corticoide com psoríase não combina. Então, o tratamento, ao longo do tempo, eu não quero que vocês decorem o tratamento, ao longo do tempo, teve essa evolução. Inicialmente, usava sais de ouro, anti-inflamatório, depois passou pra fototerapia, ainda se usa muito fototerapia, dermatologia, depois passou pros imunossupressores, metotrexato, né? Assim como na artrite reumatóide, e agora evoluiu muito pros inibidores, pros imunobiológicos, inibidores de fatores de necrose tumoral e para os inibidores de interleucina. A gente sabe que esses medicamentos são caros, porém, são fornecidos pelo governo, para que o paciente tenha acesso a esses medicamentos imunobiológicos, ele precisa provar que não tenha tuberculose, hepatite B e HIV. Então, não no método de triagem pra esses medicamentos, nós precisamos fazer o PPD, raio-x de tórax, sorologias, função renal e função hepática, tá? Responde bem? Responde muito bem. Vocês vão ver no nosso ambulatório alguns pacientes portadores de artrite psoriásica e artrite reumatóide em uso de imunobiológicos, tá? Pra isso, o imunobiológico precisa de um médico especialista, ou dermatologista, ou reumatologista. Não vou aprofundar nesse tema, que esse tema é muito específico. Mas vocês têm... o que eu espero de vocês? Vocês saibam fazer um diagnóstico de artrite psoriásica e saibam caminhar com o especialista, tá? A artrite psoriásica é diferente de artrite reumatóide, tanto na fisiopatologia, uma comete a sinóvia e outra comete a êntese, tanto na sintomatologia, uma é simétrica e outra é simétrica, uma comete a interfalangiana distal e outra a interfalangiana proximal, uma tem um fator reumatóide positivo, outro fator reumatóide negativo, uma comete a coluna e outra não comete a coluna. Então, só de vocês saírem dessa aula sem falar artrite reumatóide psoríase, eu já fico feliz, ok? Dúvidas? Estou à disposição. Quem tem dúvida, quem tem psoríase na família, quem tem tia com psoríase na família aí, sempre alguém conhece alguém que tenha psoríase aí no dia a dia aí. Ô, professor. Oi. Oi. A psoríase, ela está sempre manifestando ou ela dá uma pausa e volta? Depende do tratamento, Gabriela. Se você começar um tratamento contínuo, você faz a remissão da psoríase, tá? Mas a psoríase, ela pode ter o gatilho, ela pode piorar em paciente que tem um quadro emocional muito instável, tá? Tem hora que ele está estável emocionalmente, tomando medicamento, mas ele tem uma piora após um estresse emocional, após esse gatilho. Então, por isso que, às vezes, o paciente com psoríase, é importante também um tratamento também com psiquiatra para tomar também medicamentos ansiolíticos, terapia cognitiva, psicologia, que pode piorar em paciente emocional, tá? E essas feridas, tá, obrigada, mas e essas feridas, elas podem, tipo, variar ou elas são clássicas? Tipo, você bate o olho e já sabe? Pode variar. Às vezes eu preciso, às vezes eu preciso da ajuda de um dermatologista, que às vezes confunde muito com, pode confundir com vitiligo, pode confundir com micose, pode confundir com processo infeccioso, até mesmo o acne, por isso, às vezes, precisa da ajuda de um dermatologista. Quando eu vejo que vai deixar bastante dúvida, eu peço uma biópsia, tá? Então, às vezes, a gente pede uma biópsia daquela lesão, e aí o patologista solta lá processo psoriasis conforme, tá? Às vezes eu preciso biopsiar, tá? Deixa bastante dúvida. Tá, deixa bastante dúvida. Entendi, obrigada. Às vezes eu mando biopsiar até a unha, tá? Eu fico bastante dúvida, às vezes o dermatologista fica na dúvida também, a gente manda biopsiar a unha para ver se não é a unicomicose, se não é fungo ou se é psoríase, tá? Tá, certo, obrigada. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Oi, Monique. Nos casos que a psorias evolui para a artrite psoriásica, quanto tempo que leva da ferida dermatológica virar uma artrite psoriásica? 30% de uma lesão dermatológica pode virar uma artrite. Pode evoluir tanto de 5 até 30 anos. A gente vê paciente com psoriasis a vida inteira, eu tenho um paciente que teve psoriasis a vida inteira, e ele veio desenvolver artrite com 80 anos, tá? Então, assim, varia de 50 a 30 anos que ele pode vir a cometer uma artrite, tá? Por isso que a gente sempre dá palestras para a equipe de dermatologia, quando o paciente começar com uma dor lombar, começar uma dor oftalmológica, uma dor ocular, uma dor no calcânio, sempre mandar para o reumatologista para avaliar, tá? Porque essa dor pode ser um processo inflamatório, viu? Viu, e pode ser um paciente jovem, tipo assim, com psoriasis vai evoluir. A maioria dos meus pacientes com artrite psoriásica são pacientes aí ali na faixa de 20 a 30 anos. Certo, obrigada. Mais alguma dúvida? Oi, Leandro. Oi. Fala, Lácio. É, só ver se eu entendi. Esse acometimento das articulações, então, pode ser antes, durante e após a manifestação cutânea? Pode. Até 70% é antes, a pele vem antes, depois vem a artrite. 15% a artrite vem antes, ou seja, esse é o diagnóstico difícil da gente fazer, que é a artrite psoriásica sem psoríase, tá? Esse é muito difícil fazer esse diagnóstico, tá? Mas existe a artrite psoriásica sem psoríase e apenas 10% que vem junto, a artrite vem junto com a psoríase, tá? Então, ele pode, a artrite pode vir antes, durante e depois. Ah, tá certo. Obrigado. Nada. Dúvidas? Então, ambulatório, sexta-feira, se a turma quiser chegar mais cedo, igual fez essa semana, a gente toca o ambulatório lá, combinado? Combinado, professor. Então, até sexta-feira no ambulatório. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Dorme com Deus. Tchau, tchau. E aí Obrigado.